Olá, meus amigos aqui do YouTube, tudo bem? Do Facebook também, né? Instagram. Espero que todos estejam bem, conforme a graça de Deus, né? A graça e misericórdia de Deus. Que vocês possam estar bem com suas famílias, né? Sempre orando e vigiando, né? Orando sem cessar. Se tá dirigindo, se tá no lazer, tá no trabalho em casa, no trabalho fora, não importa. Esteja sempre pensando em Deus, né? Agradecendo a Deus, pedindo o livramento de Deus e que Deus possa te fortalecer, fortalecer a nós todos, né? E lendo também a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, lendo de manhã no versículo, lendo o capítulo se puder, treze, quando você puder, não importa. Procura meditar naquela palavra o dia inteiro pra não ficar pensando em besteira e nas coisas que o mundo oferece, também as notícias horríveis que a gente vê, né? A palavra de Deus são as boas novas, as boas novas do evangelho, são as novas notícias do evangelho. Isso é novidade de vida, isso sim é novidade de vida. Você vai ter uma vida diferente, vai ser tranquilo, vai ter em quem depositar os teus problemas, né? Meu nome é Eleni, convido vocês a se inscreverem no canal também, né? Vocês possam se inscrever, me apoiar, como muitos, muitos já me apoiam. Muito obrigada por você me apoiar, deixe seu comentário, né? Aperte o sininho também pra receber as notificações dos novos vídeos, que vão ser de estradas, né? Eu já vou até adiantar, meus vídeos serão de estrada, vou colocar na comunidade lá, né? Meus vídeos agora, uns vídeos de louvores, de estrada, né? Eu vou mostrar um pouco do Paraguaçu Paulista pra vocês, né? E também de Cândido Mota e a estrada. Indo pra Paraguaçu e também indo pra Cândido Mota e voltando, voltando também de Paraguaçu, né? Fiquem à vontade. Por amor, se inscrevam, por favor, não. Não por obrigação, não. É por favor, né? Por carinho, por amor, por carinho, né? Se inscrevam. Vamos logo. É tempo de ajudar e de se dar as mãos. É tempo de unir e não de separar. Pois hoje é o tempo de estar mais junto a Deus. O que está aí? É tempo de acordar. É tempo de acordar. É tempo de acordar. E de olhar pro céu. É tempo de olhar pro céu. É tempo de amar. É tempo de compreender. É tempo de ajudar. É tempo de ajudar. É tempo de se dar as mãos. É tempo de unir e não de separar. Pois hoje é o tempo de estar mais junto a Deus. Porque o fim está aí. Está aí. A gente vê de forma escancarada. Como Jesus falou. Olhar e vede. Vocês vão entender. Quando estiver próximo da minha vinda. Então, gostaria de falar pra vocês que nós devemos nos unir, nos compreender. Tempo de amar. De se ajudar. De se dar as mãos. E não de separar. Vamos nos unir cada vez mais. Porque Jesus, ele é a cabeça de um corpo. A cabeça tem um corpo. Jesus é a nossa cabeça. Cada um de nós somos um membro. Um pode ser o dedinho. Todos são importantes. Pode ser o dedinho do pé, da mão. Todos são importantes, né? A orelha, o ouvido, não importa. O coração. Cada um de nós somos um membro do corpo de Cristo. Então, vamos nos unir e não separar. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau. Fiquem com Deus.